Paulo Afonso, eu e o deputado estadual Paulo Rangel temos uma grande responsabilidade por diversas obras e benefícios que o povo de Paulo Afonso obtiveram ao longo dos últimos anos. A exemplo da universidade. Hoje é uma realidade a faculdade de medicina da Universidade Federal do Vale de São Francisco e todas e todos sabem o esforço que eu e o Paulo Rangel tivemos. Assim como com a já em fase de construção e tão sonhada UTI na cidade de Paulo Afonso. Por isso eu peço o voto de vocês. Quero contar de novo com o apoio para que eu continue trabalhando mais e mais pelo povo da nossa grande Paulo Afonso. Federal é 1312